A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Bom, o policiamento ostensivo nós iremos reforçar ele em todos os turnos de serviço. Nós temos um apoio bastante considerável de efetivo que veio de outras unidades e outros comandos regionais. Estamos bem equipados de armamentos e viatura para esse trabalho e pretendemos então dar uma tranquilidade aos veranistas e aos moradores. da comunidade de etapas. Nós vamos reforçar então, como eu já falei anteriormente, o policiamento na cidade para a comunidade ter uma sensação de segurança maior. Vamos atuar no policiamento ostensivo normal. E como nós temos um número considerável de efetivo do Batalhão de Operações Especiais de Santa Maria que vão nos apoiar durante todo esse tempo, nós vamos fazer patrulhamento e policiamento ostensivo na modalidade barreiras e na modalidade de patrulhas propriamente ditas nas madrugadas, fazendo barreiras nos acessos à cidade para coibir o tráfico, tráfico de drogas, tráfico de armas e outros crimes relacionados. A gente tranquiliza a população que, embora com dificuldades que a gente sabe que o Estado está enfrentando de recursos humanos, nós temos um efetivo plenamente qualificado, suficiente para atender as demandas, acreditamos que de toda a operação haverão. Também salientamos a comunidade que teremos efetivo então com fardamento diferenciado, trabalhando aí, tanto de dia quanto de noite, que é o nosso efetivo então do 2º Batalhão de Operações Especiais de Santa Maria, coisa que segundo o Comandante Sargento Veríssimos, que nunca tinha ocorrido, devia um efetivo de um Batalhão de Operações Especiais especificamente para trabalhar toda uma temporada numa cidade do tamanho do Porto de Tapos. Obrigado.